Quem tem medo sai da frente Não há luz no meu farol O feio é só um componente Que não é pra ser usado Ele já me amascague Nessas ruas infernais Não vou ficar nessas cidades Aqui não há o que fazer Consegui com meu Mustang Até o dia amanhecer Acelerar meu colinado Sem temer a colisão Meu nome é Johnny Kamikaze Tô correndo a tua mão Quem tem medo sai da frente Não há luz no meu farol O feio é só um componente Que não é pra ser usado É dirível me amascague Nessas ruas infernais Monteiro no limite Motor a cem por cento Pra fugir do que me aflige Nessa estrada tão distante É Mustang é relutente Quem tem medo sai da frente Nessas ruas infernais Nessas ruas infernais É querida Querida Cê tem medo A pena A pena Quem tem medo sai da frente! O que tem medo sai da frente!